Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um vídeo, esse daí fazendo mais um balanceamento aí de uma equação de oxirredução e a parada toda é, galera, você deve estar acompanhando a série aí, você sabe que eu tô falando que todo vídeo parto do princípio, que você assistiu a aula e tal então vamos lá galera, primeiro passo, colocar o NOX de todo mundo aqui então o cloro, NOX zero, carbono zero, hidrogênio mais um, oxigênio menos dois, no dióxido de carbono, carbono mais quatro, oxigênio menos dois aqui no cátion hidrônio, a gente vai ter hidrogênio com NOX mais um e oxigênio com NOX menos dois aqui o cloro, ele vai estar com NOX menos um, que é um íon aqui, o cloreto e agora que já tá o NOX de todo mundo, a gente vai verificar que o cloro variou de zero para menos um ou seja, o delta para o cloro, a variação de NOX para o cloro é de uma unidade e como são dois átomos do lado esquerdo, a gente vai ter o que? Um vezes dois, dois no caso do carbono, foi de zero para o que? Opa, tá aqui foi de zero para mais quatro, então o delta para o carbono eu vou botar aqui embaixo, foi de quatro unidades no NOX como do lado esquerdo só tem um, né? Então quatro vezes um é igual a quatro dois e quatro, a gente pode simplificar, é um e dois então a variação para o final, para o carbono, a gente coloca no caso na frente do cloro e o do cloro coloca na frente do carbono e agora a gente vai prosseguir com o método das tentativas então a gente vai colocar, ó, aqui do lado esquerdo são quatro cloros do lado direito é um, a gente vai colocar o quatro na frente no caso do carbono é um do lado esquerdo e do lado direito já tem um, eu coloco um na frente só para eu poder ver que eu não vou mexer mais nele e agora entra o balanceamento do hidrogênio e do oxigênio o que que acontece? nesse tipo de situação você tem o que? que acertar o hidrogênio para que ao mesmo tempo você acerte o oxigênio então eu não sei se você ficou com dificuldade de fazer isso, né? esse balanceamento o lance todo, galera, é que o nome do método é das tentativas porque justamente você vai tentar chegar a um valor que consiga balancear, né? e o lance todo é o seguinte aqui, ó, do lado esquerdo a gente tem dois hidrogênios e do lado direito a gente tem três qual é a sacada? qual é o MMC de dois e três? então o MMC de dois e três, se a gente for fazer a gente vai chegar no resultado seis e aí o que que acontece, galera? para eu chegar no valor seis eu precisaria colocar aqui um dois e aqui eu colocaria um três e aí depois você vai ver se balanceou o hidrogênio e ao mesmo tempo o oxigênio e aí quando você colocou o três na frente da água você acertou o hidrogênio com o do lado direito só que olha o número de oxigênios então você passa a ter do lado esquerdo três oxigênios e do lado direito você passa a ter quantos? ó, dois com mais dois, quatro não acertou o oxigênio e aí o que que você vai ter que fazer? pensando no MMC eu vou pegar esse três e vou dobrar ele então eu vou colocar aqui seis e aqui eu vou colocar o quê? quatro vamos ver se bateu, né? então olha só seis vezes dois, doze hidrogênios quatro vezes três, doze hidrogênios e agora a gente vai para o oxigênio seis vezes um, seis oxigênios aqui dois e aqui quatro vezes um, quatro então dois com quatro, seis oxigênio balanceado, tá? então a gente pensou no MMC colocou os valores e viu se terminou o balanceamento não terminou? a gente foi lá e dobrou esses coeficientes para poder bater então percebam que ao mesmo tempo que eu acertei o hidrogênio eu acertei o oxigênio e os coeficientes ficaram dois, um, seis, um, quatro e quatro perfeito? então esse foi o balanceamento espero que você possa ter entendido um mega abraço e até o próximo vídeo e aí o Tchau.